Hoje nós vamos falar daquelas pessoas que acharam uma falha no sistema ou nas regras para ganhar uma grana. Os famosos espertinhos. Olá galera, meu nome é Douglas e sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Se você não é inscrito, já se inscreva para a gente chegar logo a 1 milhão de inscritos. A gente está muito pertinho. Então vai lá e ajuda a gente. Esse caso aconteceu em 1973 na França e ficou muito famoso por lá e rendeu até filme. É o caso de uma linda mulher francesa chamada Monique Laurent. Ela é uma mulher obcecada por cassinos, tanto que ela montou um plano brilhante para trapacear em um. Após ela saber que um amigo dela trabalhava dentro de um cassino nas roletas, ela bolou um plano genial de colocar um receptor dentro da bolinha da roleta, que era acionado por um botão via rádio, que ela escondia dentro de um maço de cigarro. Que ao apertar o botão do maço, tinha mais ou menos uma precisão de 90% de acerto. Mas que já era muito suficiente para o plano dar certo. Então o plano era o seguinte, já tinha o cara que substituía a bolinha na roleta. Já tinha também a Monique, que era a pessoa que no caso ia acionar o botão pelo maço. Agora faltava uma terceira pessoa cúmplice, que no caso seria o apostador. Então Monique chamou o marido dela, que topou na hora. E em torno de uma semana, eles faturaram cerca de 1 milhão de dólares só com esse tipo de golpe. Só que claro, chamou a atenção do dono do cassino, de como esse apostador estava ganhando tanta grana. No caso, o cúmplice, né? Só que ele investigava, investigava, investigava e não encontrava nada. Até que ele notou que a moça do maço de cigarro sempre estava por perto quando o apostador ganhava. Foi aí que começou a investigar ela, porque ela sempre estava com o maço de cigarro na mão, mas nunca o fumava. Até que um dia, o dono do cassino foi ali e pediu o maço de cigarro para Monique. E foi aí então que ele descobriu todo o plano quando ele encontrou o receptor dentro do maço de cigarro. Monique então na época foi presa, mas ela já cumpriu sua pena e logo que ela saiu, ela se mudou para Las Vegas, que é a cidade do cassino. E até hoje, a gente não tem mais notícia dela. Esse caso foi recente e gerou muita polêmica aqui no Brasil. Foi no famoso programa de TV do SBT Roda Roda Jequiti, onde você pode participar para ganhar vários prêmios. E em um sorteio com milhares de nomes, esse cara conseguiu tirar o próprio nome do bilhete. Sim, isso é possível porque ele estava participando, mas a chance da pessoa conseguir tirar o próprio bilhete é absurda. Até pela reação dele, que não é nada convincente. Mas como que ele pode ter feito isso? A teoria é que ele fez um truque de mágica escondendo o papel no meio das mãos, no caso do bilhete. Se você perceber, quando ele vai fazer o sorteio, ele mantém uma das mãos dele totalmente fechada, que é muito suspeito. Enfim, o canal Metaforando tem uma boa teoria que eu vou deixar o link aqui na descrição. O SBT afirmou em nota e avisou que não é armação. E aí, o que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Cara, esse caso é muito bizarro e aconteceu em São Paulo, na concessionária Nova Chevrolet, em Tatuapé. O consumidor, Cláudio Ferreira, passou na frente da concessionária e viu uma placa dizendo assim. Deu a louca no gerente. Carro a preço de banana. Então, chamou a atenção do Cláudio que entrou dentro da loja e viu um ágil com uma placa dizendo 0,01 centavos. Cláudio falou, opa! Chamou o vendedor, conversou com ele sobre o carro e falou que ia comprar à vista. A loja, então, providenciou toda a papelada, emitiu a nota e na hora de pagar o boleto no caixa, o Cláudio viu que era de 34.500 reais. Seria o preço normal do carro, né? Então, Cláudio ficou indignado com o preço e foi reclamar com o gerente. O gerente da loja disse que 0,01 centavos era apenas uma forma de chamar o cliente e que o valor normal do carro era de 34.500 reais. Então, Cláudio processou a loja querendo uma indenização de 34.500 reais referente ao valor do carro. E, tipo assim, baseada na lei do consumidor, que é do artigo 30 da CDC, tipo assim, se tu vai no mercado e por acaso tu vai lá e vê uma barra de chocolate. Essa barra de chocolate normalmente custa 10 reais, mas por incrível que pareça ela tá por 1 real. Ela tá por 1 real porque o funcionário errou um número, esqueceu um 0, de verificar 10 reais, ficou 1 real. Vamos dizer assim, o mercado tem a obrigação de te vender aquela barra por 1 real porque ele ofertou a barra por 1 real. O erro é do mercado, entendeu? Então, se a loja colocou por 0,01 centavos, ela tem que vender o carro por 0,01 centavos. Mas, infelizmente, não deu muito certo pro Cláudio. A loja alegou que nunca colocou esses cartazes lá. E mesmo se colocasse, devia ser interpretado os dizeres de forma figurativa. E até onde eu sei, Cláudio perdeu o caso. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, já deixe seu like aqui embaixo. Diga nos comentários o que você achou desse vídeo. E não esqueça de se inscrever que a gente tá muito perto de chegar a 1 milhão de inscritos. Então é isso, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho